As naves velozes dos homens acaios, e quando atenda alcançares do filho de Atreu Agamemnone, exatamente o recado lhe dá que ora posso dizer-te. Manda que apreste os guerreiros aquivos de soltos cabelos sem perder tempo. É o momento, talvez, de expugnar a cidade ampla dos homens troianos que os deuses do Olimpo, os cindidos, não mais se encontram, pois era. Afinal, conseguiu convencê-los com suas súplicas sobre os troianos as dores impendem. O sonho logo dali se partiu, pois, pós ouvir o recado, rapidamente aos navios velozes chegou dos acaios, e para o Atrida Agamemnone foi, que se achava deitado dentro da tenda, dormir pelo sono divino cercado. Sob a figura do velho Neleio, Nestor lhe aparece.